Presidente, agora sim. Eu entendi importante a minha fala hoje, presidente, porque eu fiz uma série de emendas dos projetos de autoria do judiciário, que tratam das matérias dos cartórios e preciso fazer alguns esclarecimentos e que isso venha a aumentar a compreensão dos outros colegas. Eu queria, inicialmente, falar sobre alguns princípios que nortearam as minhas emendas e pedir desculpas aos deputados que vêm de origem da área do direito, de formação jurídica, que isso pode parecer até muito simplista, mas como tem deputado que vem de outras áreas, eu me sinto da obrigação, também para as pessoas que estão nos acompanhando, de dizer com base no que eu criei essas emendas e por que razão eu as coloquei nos projetos e por que vou defendê-las. Queria falar, inicialmente, sobre o princípio da isonomia, presidente, que pode levar ao princípio da igualdade, mais popularmente conhecido, a uma compreensão equivocada de que todos devem ser tratados sempre de maneira igual. O princípio da isonomia não diz isso, ele diz que as pessoas deverão ser tratadas, os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Isso, sim, é atendimento ao princípio da isonomia, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Decorre desse princípio o princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, deve pagar menos. Esse também é um princípio que decorre desse entendimento. É preciso dizer sobre o princípio da legalidade. Alguns atos que são praticados pelos cartórios ainda não estão previstos na lei e precisam estar. Só a lei cria direitos e obrigações, nada mais do que isso. Não são decretos do presidente, do governador, do prefeito que cria direitos e obrigações. Só a lei. Por isso, a previsão legal é fundamental para atender o princípio da legalidade. Outro princípio que eu queria mencionar, antes de explicar pontualmente as questões das emendas, é o princípio da anterioridade. O deputado Homero levantou a questão ontem se essas alterações produziriam efeito esse ano ou só no ano que vem. Só no ano que vem. Porque como nós estamos tratando de emolumentos e eles têm como natureza jurídica de taxa, e taxa é espécie do gênero tributo e por isso se submete ao artigo 150, inciso terceiro, da Constituição Federal, razão pela qual incide o princípio da anterioridade. Tudo que nós votarmos esse ano vai apenas ser aplicado no ano que vem. Uma das emendas que eu apresentei, agora entrando no mérito das emendas, presidente, trata de equiparação do valor de referência de custos dos cartórios do foro judicial com os cartórios do foro extrajudicial. Ora, o cidadão, que é o alvo, o objeto do jurisdicionado de todo o judiciário, seja lá do foro judicial ou extra, não tem nada com isso. Cartório é cartório. Mal sabem as pessoas se é cartório do foro extra ou do foro judicial e não merecem tratamentos distintos. Então, uma das emendas trata da economia de ambos os foros. A outra emenda que acho que é importante dizer foi para atender um pedido, inclusive, da OAB, doutor Castro, em que posterga a cobrança dos honorários advocatícios nas execuções, cobrando só ao final. Nós não estamos evitando ou pedindo que não haja cobrança, mas como já está sendo feita uma execução de cobranças de honorários, para que pague apenas as custas e os emolumentos dos cartórios ao final. Mas uma das que gerou maior celeuma e dúvida, inclusive, foi alvo de uma matéria na Gazeta do Povo hoje, e eu até lamento o fato da Gazeta não ter me procurado com antecedência, porque eu teria tido o maior prazer e o cuidado de explicar isso antes, foi em relação à tabela dos protestos. Com base no princípio da capacidade contributiva, eu fiz uma alteração na tabela, propondo a diminuição das anotações dos protestos, o valor das custas ou emolumentos, para aqueles valores mais baixos. Ou seja, os títulos até R$ 100 vão pagar muito menos do que são cobrados hoje. E, claro, aqueles títulos de valor muito altos serão cobrados a mais. Ninguém pode cobrar, a partir de R$ 16 mil ou R$ 16 milhões, o mesmo valor. Isso não atende o princípio da capacidade contributiva. Então, para que não hajam meias verdades, é preciso explicar que não há aqui apenas... Para concluir, presidente. Para concluir. Pois não, para concluir ainda tem 32 segundos. Um minuto para concluir, presidente. Eu vou explicar oportunamente nos encaminhamentos, mas para que não hajam meias verdades. Nós estamos alterando para cima, mas também para baixo. Para aqueles que não podem pagar muito, possam pagar um pouco e ter acesso às suas demandas em cartório, seja ele do foro judicial ou extra, especialmente no extra, que é o caso. Mas aqueles que têm mais capacidade, pagar muito mais. Não é possível que quem tem e vai instituir um loteamento ou um condomínio, pague igual quem tem uma casa popular, presidente. Então, é exatamente nesse momento. Deputado, ainda tem quatro segundos aí, porque vossa excelência antecipou aí. Eu vou encaminhar, presidente, posteriormente, no momento da votação, mas apenas para explicar para que não hajam meias verdades e que não se distorçam, o objetivo principal do projeto das emendas, que é atender o princípio da capacidade contributiva. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto